Ontem nós mostramos aqui no Brasil em Dia o impacto que o Bolsa Família tem para mais de 19 milhões de famílias atendidas em todo o país. Hoje nós vamos mostrar como novos estudos lançados pelo governo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Mundial confirmam as mudanças na vida das pessoas beneficiadas. Em janeiro deste ano, o Bolsa Família tinha 20,7 milhões de famílias beneficiadas. O governo federal ajustou as ações de proteção do programa e milhares de famílias deixaram o estado de vulnerabilidade para a baixa renda. Por isso, em setembro deste ano, os números já eram bem diferentes. O programa atendeu 19,7 milhões de famílias, tendo como valor médio de transferência R$ 650. Os dados foram coletados pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Banco Mundial, técnicos do governo federal e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O IPEA tem no seu DNA e na sua história uma história de preocupação com os grandes problemas sociais, dos quais, sem dúvida nenhuma, a pobreza e a desigualdade são os mais graves, são os que mais afligem e os que mais impactam o desenvolvimento do país. Os dados mostraram também a comparação da composição dos valores de transferência dos últimos nove anos. O básico de uma pessoa por família passou de R$ 124,00 em 2014 para R$ 142,00 em 2023. Os técnicos também estudaram os impactos do Bolsa Família entre crianças e jovens. Além da garantia de renda, para acabar com a pobreza das famílias, o governo federal prioriza a proteção dos beneficiados com outros 33 programas e entre eles está o de segurança alimentar. Além de renda, além de alimentação direta, é importante olhar outras necessidades do ser humano. Por isso, a moradia, a moradia, veja que o Bolsa, o Minha Casa Minha Vida está priorizando esse público. Energia, tarifa social de energia, essa parte relacionada à regularização da casa, do terreno, é a promoção da dignidade, somada com alimentação, somada com transferência de renda e, é claro, o caminho de tirar da pobreza.